Olá pra você! Começa a partir de agora o Norte em Investigação. É um programa do Grupo Norte de Comunicação presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Tocantins e na Rádio Norte FM, no Distrito Federal. Hoje nós vamos mostrar uma reportagem investigativa sobre o descaso na saúde pública no estado de Roraima. Na última semana, pelo menos três recém-nascidos morreram na maternidade Nossa Senhora de Nazaré por falta de diálise ou uso incorreto de equipamentos. Acompanhe na reportagem investigativa. Os casos aconteceram no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré entre os dias 17 e 21 de julho deste ano. Uma pessoa que preferiu não se identificar denunciou a precarização para realizar procedimentos de diálise em recém-nascidos que estavam internados na unidade. Ambiente muito tenso, todo mundo com muito receio dessa perseguição promovida pela Senhora Cecília Lorenzon. Ambiente extremamente estressante, as pessoas ficam com medo de denunciar os erros. Isso é muito ruim, é extremamente ruim. A gente espera que ela realmente deixe esse cargo para que os órgãos de controle possam investigar com tranquilidade. Ela não venha forjar provas, a fazer uma onda de denuncios com pessoas que se opõem a isso. É um quadro, ao meu ver, extremamente grave e promovido por essa senhora Cecília Lorenzon. A falta de estrutura pode ter causado a morte de pelo menos três recém-nascidos. É o que indica essa denúncia entregue para a Assembleia Legislativa de Roraima e ao Ministério Público. O documento aponta a demora no atendimento dos recém-nascidos e improvisação de equipamentos adultos para uso pediátrico. Segundo o relato, o procedimento de diálise foi solicitado no início da tarde do dia 19 de julho de 2023, mas só foi realizado na madrugada do dia seguinte com várias falhas graves que, segundo o documento, colaboraram para a morte das crianças. Essa nefropediatra explica a importância do atendimento imediato para recém-nascidos que necessitam da realização de diálise. Olha, quanto mais precoce, maior a chance da criança, né? Uma criança, por exemplo, que está com uma sobrecarga hídrica, que é aquele acúmulo de líquido que ela não está conseguindo eliminar, que normalmente em bebê recém-nascido, essa é a principal indicação. O ideal realmente é que passe o catéter o quanto antes e comece essa terapia o quanto antes. O quanto antes a gente começa, maior a chance da criança. A unidade onde os casos ocorreram funciona de forma improvisada, em uma estrutura de lona que já apresentou uma série de outros problemas que colocam em risco a vida de mães e bebês que nascem no local. Esse profissional de saúde, que trabalha na unidade e não quis se identificar, relata que no último mês a Secretaria de Saúde trocou sem explicações a empresa responsável pelos atendimentos de alta e média complexidade de nefrologia, o que provocou desassistência aos recém-nascidos que vieram a óbito na unidade hospitalar. O documento que o Núcleo de Investigação teve acesso informa que a paralisação dos atendimentos ocorreu devido à falta de pagamento do governo junto à empresa. A clínica afirma que o governo de Roraima deve mais de 8 milhões de dois contratos. Após a suspensão do contrato, a CESAL contratou uma clínica que tem sede no estado do Pará. O valor do novo contrato é de mais de 8 milhões de reais. Genice de Lima é uma das mães que perdeu o bebê por falta de diálise. Ela afirma que o filho morreu por negligência médica. A jovem de 22 anos é natural do município de Bonfim e estava esperando gêmeos, Vicente Rodrigues de Lima e Valderir Filho Rodrigues de Lima. Por mensagem, a mãe explicou para a nossa equipe que os bebês nasceram prematuros e apresentaram complicações logo após o par. Volta aqui para mim. Olha só, conforme o relato pelo denunciante, a internação do primeiro recém-nascido aconteceu por penamonia grave e a médica responsável solicitou avaliação que indicou diálise com urgência. Gente, contudo, no dia seguinte, o procedimento ainda não tinha acontecido. E o que piorou, o diagnóstico do paciente, o bebê, ele morreu em seguida. Para você que mora em Roraima, você que mora nos municípios do estado de Roraima, na capital Boa Vista, a secretária Cecília Smith Lorezon Basso, governador Antônio Denário, estamos falando de vidas, de sonhos, famílias que agora choram seus bebês que não tiveram a chance de vir ao mundo. De acordo com o levantamento realizado pelo nosso núcleo de investigação, a Clínica Renal de Roraima suspendeu o serviço sobre a alegação de que o governo deve mais de 8 milhões de reais. Isso mesmo, 8 milhões de reais é a dívida do governo com a Clínica. Como vocês não pagam um serviço que salva vidas? É um verdadeiro descaso. Você que precisa da saúde pública em Roraima, você que mora no interior do estado de Roraima e que precisou usar o maior hospital público de Roraima, agora pena com esse descaso. Deixa eu falar com você agora de Tocantins, Palmas, e você que mora também em Araguaína, Gurubi e outras cidades. Nós estamos falando sobre o descaso na saúde pública no estado de Roraima. Na volta do intervalo, nós vamos mostrar a segunda parte da reportagem. Eu acabei de falar com a assessoria lá dessas aulas. Vocês têm que prever o nosso encontro, tá bom? Para pedir autorização, porque não está liberado aqui. Tem que primeiro ir lá com eles, tá? Porque aqui na unidade não vai querer fazer entrevista. Eu acho que ela não vai querer gravar. Ela não gosta de TV, etc e tal. É porque assim, a gente precisa ser o CRM. Ele é um órgão que ele precisa ser, igual o Ministério Público. O Ministério Público precisa ser provocado para fazer alguma coisa. E para você que nos acompanha a partir de agora, nós estamos falando sobre o descaso na saúde pública no estado de Roraima. E para você, sempre nos acompanhe pelas redes sociais, portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM em Brasília, Distrito Federal. Antes de voltar para a segunda parte da reportagem sobre o descaso na saúde no estado de Roraima, vamos saber quais os principais fatos que ocorreram na região norte durante a semana. Um acidente de moto foi registrado na capital acriana, onde um carro invadiu a contramão e atingiu de frente uma motocicleta que estava com duas pessoas e seguia no sentido oposto da via. Com o impacto, o motociclista Renan Felipe Bezerra da Silva teve a perna esquerda arrancada e o garupa foi arremessado por cima de um canteiro de obras que tem próximo do local. A Prefeitura de Rio Branco emitiu uma nota de esclarecimento após um comissionado fazer piada com o acidente grave e informou que medidas serão tomadas. Agora vamos acompanhar o que é notícias lá no Amazonas com Luana Lima. Na última semana, a Polícia Federal realizou uma operação de incineração de entorpecentes no Amazonas. Ao todo, mais de uma tonelada e meia de drogas, como maconha do tipo skunk e cocaína, foram destruídas. Esse material ilícito foi apreendido durante ações da Polícia Federal no Estado. Somente neste ano, mais de três toneladas de entorpecentes foram incineradas no Amazonas. A instituição reforça o seu compromisso no combate ao tráfico internacional de entorpecentes e ao crime organizado. Agora vamos acompanhar o que é notícia lá no Estado de Tocantins. Três influenciadores de Palmas foram indiciados pela Polícia Civil do Tocantins pela prática de loteria não autorizada. Outras duas pessoas de Araguaína, localizada na região norte do Estado, também estariam sendo investigados pela prática que consiste na promoção de sorteios de motocicletas, quantias em dinheiro, além de outros produtos, tudo de forma ilegal. A prática consiste em uma contravenção penal e prevê pena de detenção de seis meses a dois anos, além de uma multa. Quatro dos investigados disseram à polícia que participaram sim, que promoveram sim esses sorteios e que, inclusive, tiveram que pagar uma quantia de 100 reais a uma outra pessoa investigada para que esta pessoa engajasse os anúncios em sua rede social. De acordo com o apurado, durante as investigações, este grupo teria obtido um lucro de mais de meio milhão de reais. Eu sou Andressa Santos, do Tocantins, e a gente continua esse giro de notícias com o repórter Isaías Godinho, de Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a escolha do novo procurador-geral da República deve ser feita com mais critério. Nas palavras do presidente, o novo procurador deve ser uma pessoa que goste do Brasil e não trabalhe com denúncias falsas, lembrando que o mandato do atual procurador-geral da República, Augusto Aras, termina em setembro e cabe ao presidente da República a escolha do novo procurador. No último mês, a Associação Nacional dos Procuradores fez uma lista tríplice que deve ser levada ao presidente da República. Nesta lista, consta o nome de Luisa Fritzen, Mário Bonzaglia e José Adonis, que é ex-coordenador da Operação Lava Jato no Ministério Público. Sobre esse assunto, Lula falou que sempre respeitou o Ministério Público, mas durante o julgamento dos processos da Operação Lava Jato, teve dúvidas sobre a atuação do órgão. Por isso, de acordo com o que consta na Constituição Federal, Lula não é obrigado a seguir as sugestões da lista tríplice. De Brasília, para o Norte em investigação, Isaías Godinho. Você aí de Rio Branco, no Acre, Senador, Guilmar, Bujari e cidades adjacentes, no programa de hoje, nós estamos falando sobre o descaso na saúde do maior hospital público do estado de Roraima, onde três recém-nascidos morreram por falta de estrutura. Acompanhe na reportagem. A denúncia a respeito da situação que levou ao óbito dos recém-nascidos foi levada a vários órgãos de fiscalização do estado. Buscamos o Conselho Regional de Medicina de Roraima para saber se foi instaurado algum procedimento para apurar os fatos narrados. Porém, ao chegar no local, fomos informados que a presidente não estava no prédio e não tinha interesse em falar sobre o ocorrido. Ela não vai querer tratar. Ela não gosta de TV, etc e tal. É porque, assim, a gente precisa, o CRM, ele é um órgão que ele precisa ser, igual o Ministério Público, o Ministério Público precisa ser provocado para fazer alguma coisa. Em nota, o CRM afirmou que apura rigorosamente todas as denúncias que chegam à instituição e irá adotar todas as medidas cabíveis. O documento contendo a denúncia também foi entregue à Comissão de Saúde e Saneamento da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Cláudio Cirurgião. Fomos em busca do parlamentar para saber os procedimentos instaurados. Porém, fomos informados pela equipe do deputado que ele estava cumprindo a agenda externa e que uma comissão seria formada na próxima semana para apurar o caso. Ele já acionou a comissão, a comissão já recebeu a informação e que ele já acionou os membros da comissão para seguir o livro na próxima semana e vão designar um redator para ele acompanhar. Aí, isso vai ser orientado como um processo ético-profissional, entendeu? Porque aí vai ser chamado o Conselho Regional de Medicina para fazer a apuração ético-profissional, que acredita que tenha sido uma questão de erro médico aí e vai ter apuração, inclusive, na esfera criminal disso daí. Nossa equipe também tentou conversar com a direção do Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré para saber se tinham conhecimento da situação e se o atendimento no setor de nefrologia da unidade já foi normalizado. No entanto, afirmaram que as informações são repassadas apenas mediante autorização da CESAL. Fomos à CESAL em busca de esclarecimentos sobre a morte dos bebês e a dívida de R$ 8 milhões com a Clínica Renal de Roraima, empresa anterior responsável pelos tratamentos de diálise da rede de saúde do Estado. Mas nos informaram que a secretária Cecília Lorenzon estava em Brasília e, por isso, não poderia conceder entrevista sobre os casos. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde negou que a morte dos recém-nascidos esteja relacionada à falta de diálise ou realização incorreta do procedimento. Segundo o posicionamento da CESAL, os pacientes apresentaram ou já nasceram com quadro de saúde grave, com necessidade de leito de UTI. Ainda de acordo com o posicionamento, os serviços de terapia renal estão sendo realizados normalmente. A Secretaria de Saúde já foi alvo de diversas denúncias e até ação na Justiça por falta de pagamento da Clínica de Boa Vista, que prestava o serviço de hemodiálise ao Estado. Eu tenho certeza que o Ministério Público do Estado de Roraima, através da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, está apurando o caso dessas crianças, que morreram e trará à tona quem foi o responsável, direto ou indiretamente, pelas mortes. Tenho certeza também que a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Roraima não será omissa nesse caso. Para você que mora nos estados que compõem o norte do Brasil, não esqueça de enviar suas denúncias. Você que mora no Acre, em Tocantins, em Roraima, aqui no Amazonas, no Distrito Federal, o telefone de contato DDD é o 92 e o número 993276649. Esse número está no rodapé da sua TV. Você anote e entre em contato com a produção do Norte Investigação. A Polícia Civil do Amazonas solicita a colaboração na divulgação das imagens de Adailson Dantas, Cassiano Roque, Cristiano Cavalcante, Glenaut, da Silva Magalhães, Manuel da Silva e Marcos Marinho do Nascimento. Estão sendo procurados por envolvimento nos crimes de roubo, furto e outros crimes. A polícia solicita a colaboração da população. Caso você reconheça algum desses suspeitos, entre em contato com a Polícia Civil do Amazonas através do 181 ou 190. Sua denúncia será mantida em total segiro. Sempre nos acompanhe pelas redes sociais portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM em Brasília, Distrito Federal. Mande sua sugestão para o nosso WhatsApp, 92 é o DDD, número 993276649. O Norte Investigação fica por aqui e volta na semana que vem. E não esqueça, estamos de olho. E não esqueça, estamos de olho.